Olá, pessoal. Aqui quem está falando é o professor Simão. Tudo bem com vocês? Muito bem. Vamos, então, a mais uma aula de análise numérica para o método dos elementos finitos. Hoje é a aula número 6, onde nós vamos estudar um modelo matemático simples. Então, vamos lá. Olha só. Tudo isso aqui está na apostila de vocês. O modelo matemático, turma, se define, de modo geral, como a formulação, ou seja, o estabelecimento de uma fórmula ou equação que expressa as características essenciais de um sistema físico ou de um processo. Isso em termos matemáticos. Em geral, esse modelo vai se apresentar segundo uma relação funcional como essa aqui. Vocês vão ter uma variável dependente como função de variáveis independentes, parâmetros e funções de força. Essas funções de força não necessariamente são funções de força no sentido restrito, de força em newtons. Eu já vou explicar o que é isso aí. Então, vamos lá. Vamos continuar. Vamos devagarinho, porque a coisa vai ficar um pouco complicada mais para frente, onde, olha só, a variável dependente é uma característica que geralmente reflete o comportamento ou estado de um sistema. As variáveis independentes são comumente grandezas tais como tempo, espaço, grandezas físicas, através das quais se determina o comportamento do sistema. Os parâmetros são reflexo das propriedades ou composição do sistema. Ah, professor, mas eu não estou entendendo. Está difícil isso aí, calma. Um exemplo vai ficar mais claro. E as funções de força são as influências externas que atuam sobre o sistema. Então, lembra que eu falei que a função de força não necessariamente era uma força, no sentido literal da palavra? Não, representam influências externas, sejam forças ou não. Muito bem. Então, vamos continuar. A expressão matemática da equação acima vai desde uma simples relação algébrica até um enorme e complicado grupo de equações diferenciais, como é o que a gente encontra no MEF, no método dos elementos finitos. Por exemplo, através de suas observações, Isaac Newton formulou sua segunda lei do movimento, a qual estabelece que a razão da mudança do momento linear com relação ao tempo de um corpo é igual à força resultante que atua sobre ele. Ah, mas espera aí, professor, eu aprendi que a segunda lei de Newton é força igual à massa vezes aceleração. Sim, é isso mesmo. Só que tem uma componente adicional que normalmente não se usa, mas que torna a equação mais completa. Eu vou mostrar para vocês. Olha só. Segundo Newton, a força, segundo as observações de Newton, a força vai ser a variação do momento linear ou da quantidade de movimento. Estão vendo essa massa vezes o vetor velocidade com relação ao tempo? Isso é dado pela derivada de MV dt. Ora, a derivada do produto vai ser o quê? Derivada de MV vezes V vai ser o quê? M derivada de V dt, M dV dt mais V dM dt. Isso é a regra básica da diferenciação. Então, o que vocês estão vendo aqui? dV dt é a aceleração do corpo. O vetor, o vetor aceleração. E essa componente dM dt é a variação de massa do corpo. Ah, mas como é isso? Como pode ser uma variação de massa? Por exemplo, nos foguetes, nos mísseis, você tem uma componente adicional aí para a segunda lei de Newton. Você tem que considerar ela completa, a definição de mudança do momento linear, derivada do momento linear com relação ao tempo. Por quê? Porque à medida em que o foguete avança, ele consome combustível. Portanto, a sua massa total vai variando. Nos casos comuns, aqui na Terra, nos problemas de engenharia, geralmente, geralmente, mas pode ocorrer, geralmente não ocorre variação de massa. Então, sendo a massa constante, a derivada da constante é zero. Então, vai ficar esse vetor velocidade vezes zero, esse termo todo aqui vai ficar zero. E aí, a segunda lei se reduz a massa vezes a aceleração. Tá bom? Mas a equação, a segunda lei de Newton completa, deve ser utilizada em processos onde há realmente variação de massa. Ok? Bom, a expressão matemática, o modelo da segunda lei de Newton, portanto, simplificada, é já a conhecida equação força igual a massa vezes a aceleração. Eu estou dispensando aqui a notação vetorial, tá? Porque como nós vamos trabalhar com um exemplo numa única direção, eu vou dispensar o uso de vetores. Então, F é a força resultante que atua sobre o objeto, ela é dada em newtons, ou, o que é o newton? É quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né? Massa vezes aceleração. M é a massa do objeto, em quilogramas, e a sua aceleração em metro por segundo ao quadrado. Vamos continuar aqui. Nós vamos reescrever a segunda lei nesse formato aqui, dividindo simplesmente ambos os membros por M, pela massa M. Então, F sobre M vai ficar F sobre M. M vezes A, dividido por M, M corta com M, vai ficar A. Eu só inverti, troquei o local dos membros aqui. Então, a gente pode escrever que a aceleração é força sobre massa, onde A é a variável dependente que reflete o comportamento do sistema, F é a função de força, no caso aqui é força mesmo, e M é um parâmetro que representa uma propriedade do sistema. Que propriedade é a massa? A quantidade de matéria. é a resistência que o corpo oferece ao movimento de translação. Assim como a gente vê na engenharia, na física, que o momento de inércia é a resistência que o corpo oferece ao movimento de rotação. Por isso que a gente usa tanto o momento de inércia na estática, na dinâmica também, nas equações de equilíbrio. Bom, continuando. Observe que nesse caso específico não existe variável independente, porque ainda não foi previsto como a aceleração varia com relação ao tempo ou espaço. Já vou mostrar isso. Essa equação possui várias das características típicas dos modelos matemáticos do mundo físico. Vamos lá. Vamos enumerar aqui. Deixa eu ver se eu consigo revelar tudo. Bom, ela descreve um processo ou sistema natural em termos matemáticos. Representa uma idealização ou simplificação da realidade. Ou seja, ignora os detalhes mais insignificantes do processo natural e concentra-se nas suas manifestações essenciais. Então, a segunda lei de Newton inclui, por exemplo, os efeitos da relatividade, que são de importância mínima quando aplicadas a objetos e forças que interagem na superfície da Terra ou em torno dela e velocidades e escalas visíveis aos humanos. Então, a teoria da relatividade começa a influir no movimento de forma significativa a partir do instante em que os corpos se aproximam da velocidade da luz. Ora, no caso da engenharia, não sendo um caso aeroespacial superavançado, nós, na engenharia terrestre, nos projetos de máquinas, estruturas, nós nunca vamos sequer pensar em aproximar da velocidade da luz. Então, qualquer componente relativa, qualquer componente da teoria da relatividade é absolutamente desprezível. Ok? Por fim, leva a resultados reprodutíveis, que são capazes de serem reproduzidos. Quer dizer, é aquela lei que toda vez que acontece aquilo, ela se repete, né? E, consequentemente, é utilizado para fins de previsão, né? De cálculo, de estudo, ok? De projeto. Por exemplo, dada a força aplicada sobre um objeto de massa conhecida, a equação A igual a F sobre M é usada para calcular a aceleração. Devido a essa forma algébrica simples, a solução da equação força igual à massa de aceleração é facilmente obtida. No entanto, é possível que outros modelos matemáticos e fenômenos físicos sejam muito mais complexos e não possam ser resolvidos com exatidão. Ah, estamos começando a chegar na análise numérica, né? Ou que exijam técnicas matemáticas mais sofisticadas, como, por exemplo, o cálculo diferencial integral, do que a simples álgebra para sua solução. Quando eu falo simples álgebra, eu estou me referindo às expressões algébricas, tá? Ok? F igual a MA é uma expressão algébrica. Então, vamos lá. Para ilustrar um modelo mais complicado desse tipo, a lei de Newton, a segunda lei de Newton, é usada para determinar a velocidade final de queda de um corpo próximo à superfície da Terra. O nosso corpo em queda, que é o exemplo, objeto dessa aula, é o de um paraquedista, tá? Segundo, eu vou mostrar aqui abaixo para vocês. Olha só. Nós temos um paraquedista caindo, tá? Onde aqui tem uma força para baixo, que eu vou chamar de FD. Esse D é de down, tá? em inglês, para baixo, tá? E FU para cima. FU, U de up, tá? Para cima. Vai ficar mais fácil. O inglês, né? É perfeito para a linguagem de programação, para a matemática, tá? Para a ciência do modo geral. O modelo para esse caso é obtido expressando a aceleração como uma taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. DV e DT derivada da velocidade em relação ao tempo. DV e DT são diferenciais, tá? Lá do cálculo diferencial. Substituindo-se na equação A igual a F sobre M, a gente vai ter ó, isso aqui não é A? DV, DT é aceleração, tá? Aqui, ó. DV, DT é aceleração. A aceleração a gente já expressou como força sobre massa, tá? Portanto, eu posso jogar DV, DT no lugar do A. Então, DV, DT que é a aceleração, tá? É força sobre massa. Tá ok? Muito bem. Então, vamos identificar as variáveis. V é a velocidade em metros por segundo, T é o tempo em segundos. assim, a massa multiplicada pela taxa de variação da velocidade com relação ao tempo, né, DV, DT, é igual a força resultante, F, que atua sobre o corpo. Se a resultante é positiva, o corpo se acelerará. Se ela é negativa, o corpo se desacelerará. Se a resultante é igual a zero, a velocidade do corpo permanecerá constante. Tá? Ok? Agora, vamos expressar a força resultante em termos das variáveis e parâmetros mensuráveis. Então, para um corpo que cai a distâncias próximas à Terra, a força total está composta por duas forças contrárias. A atração para baixo, devido à força da gravidade, né, que é FD, e a força para cima devido à resistência do ar, FU, que eu mostrei lá no desenho. Tá? Ok? Então, FD, puxa o paraquedista para baixo, tá? Por causa da gravidade. E FU é uma força que resiste a FD por causa da resistência do ar. Claro? Muito bem. Então, nós vamos ter que a resultante F vai ser FD mais FU afetado dos respectivos sinais, tá? Ok? Não estabeleci sinais ainda, vou fazer isso agora. Nós vamos atribuir à força para baixo um sinal positivo, tá? Então, aqui, no nosso sistema de referência para baixo aqui, a gente vai considerar positivo, tá bom? Então, vamos lá. Então, se atribui a força para baixo um sinal positivo, a gente usa a segunda lei de Newton para expressar a força devida à gravidade como FD igual a MG, tá? onde G é a aceleração devido à força da gravidade, que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? A próxima superfície da Terra. Ok? A resistência do ar pode ser expressa de várias maneiras. Uma forma simples consiste em supor que ela é linearmente proporcional à velocidade. Esse 1 aqui é uma observação que eu vou fazer daqui a pouco, eu não quero interromper a sequência agora, tá? E que atua em direção para cima, resistência do ar, tá? Com uma força FU igual a menos CV, tá? Então, lembra que a gente estabeleceu que para baixo era positivo? Como a resistência do ar é para cima, F up, tá? Nós vamos atribuir o sinal negativo, menos CV, tá bom? Ok. Então, onde C é uma constante de proporcionalidade, chamado de coeficiente de resistência ou de arraste, é dado em quilograma por segundo. Assim, quanto maior for a velocidade de queda, maior será a força para cima devido à resistência do ar. Vocês estão vendo que a força para cima depende da velocidade, tá? O C é uma constante, então, quanto maior a velocidade, maior a força, tá? E o negativo significa simplesmente que ela aponta para cima. Ok? Vamos lá, vamos continuar. O parâmetro C leva em conta as propriedades do objeto que cai, tais como sua geometria, a aspereza e a aspereza da sua superfície, tá? que são dois fatores aí que afetam, que ocasionam a resistência do ar, né? Nesse caso, C poderia ser função do tipo de traje ou da orientação usada pelo paraquedista durante a sua queda, tá? A força resultante, turma, vai ser a diferença entre as forças para baixo e a força para cima, portanto, da equação anterior, ou seja, dessa equação aqui que nós deduzimos, tá? A gente vai obter, vou pular por enquanto essa observação aí, só para a gente chegar nessa equação aqui, ó, dv dtf sobre m, tá? Quem que era f? É a força da gravidade, tá? para baixo, quem é esse aqui, ó? Esse aqui é o fd, menos o fup, que é a força de resistência para cima, tá? Isso aqui é a resultante f, tá? Que está aqui, ó, é esse cara aqui, ok? Sobre quem? Sobre m, tá? Então, vocês veem que a gente está construindo uma equação diferencial, já considerando as propriedades do sistema, os parâmetros, as variáveis, tá? Conforme eu ilustrei no início da aula, tá? Simplificando o membro direito, o que a gente pode fazer? Nós podemos dividir mg por m, fica só g, tá? e menos cv sobre m vai ficar menos c sobre m para separar as constantes aqui da variável v, tá? Menos c sobre m vezes v, tá bom? Agora, deixa eu aproveitar aqui e fazer aquela observação. Lembra que eu falei que a relação, a resistência do ar podia não ser linear, né? Geralmente ela não é linear mesmo, ela pode ser representada melhor como uma equação quadrática, tá? Por exemplo, f u, né? A resistência do ar podia ser menos cv ao quadrado ao invés de v, simplesmente, tá? Mais adiante a gente vai investigar aí de que maneira essas não linearidades influem nos modelos, tá? Mas eu coloquei uma lei linear para simplificar um pouco o problema, tá bom? Bom, a gente simplificou o membro direito, tá? Então, essa equação é um modelo que relaciona a aceleração de um corpo que cai com as forças que atuam sobre ele. Trata-se do quê, hein? O que eu falei? Era uma equação diferencial, porque ela está escrita em termos da razão entre diferenciais, né? Relativos à variável que nos interessa prever. Isso aqui é uma taxa de variação da velocidade com relação ao tempo. Isso aqui é a aceleração, tá? Expressa na forma diferencial, como derivada. Tudo isso aqui é uma equação diferencial, tá? A equação diferencial basicamente é aquela que contém derivadas, né? Ou diferenciais. se inicialmente o paraquedista está em repouso, ou seja, velocidade zero no instante zero, a solução analítica dessa equação diferencial vai ser dada dessa forma aqui, ó. Nesse curso, não nos interessam as soluções analíticas, interessam as soluções numéricas. As soluções analíticas nós estudamos no curso de matemática de cálculo diferencial integral, ou de equações diferenciais, tá? Então, nós vamos ter a expressão da função da velocidade, ou seja, velocidade em função do tempo, vai ser quem? Vai ser a aceleração da gravidade vezes a massa dividido pela constante de resistência ou de arraste que multiplica um menos exponencial de menos c sobre m vezes t, né? Arraste sobre a massa vezes um determinado instante. Esse aqui é a base dos logaritmos neperianos, é o número de Euler, né? Ok? Muito bem. Então, essa equação, turma, é a forma geral do modelo matemático para esse fenômeno, onde v de t é a variável dependente, t é a variável independente, c e m são parâmetros, olha como fica claro agora, tá? Características, né? Tá? do corpo, ok? Tanto o arraste como a massa e g é função da força. Vejam que aqui g não é força, é g aqui é uma aceleração, aceleração gravitacional, tá? Mas é função de força que a gente chama. Tá bom, turma? Então, isso aí, pessoal, por hoje é só e eu agradeço aí a presença de vocês. na próxima aula nós vamos estudar uma aplicação numérica dessa fórmula, né? Deduzida aí analiticamente e depois os posteriores desenvolvimentos em análise numérica. Um recado antes da gente encerrar, tá? Primeiro aí, curtam, comentem e compartilhem, tá? Pra quê? Pra que mais pessoas tenham acesso ao curso. Inscrevam-se aí no canal, ativem o sininho das notificações das novas aulas e pra participar desse curso juntamente com outros 11 programas de treinamento em projetos de engenharia, entrem na descrição do vídeo aí e cliquem no link da Engiflix. O que é a Engiflix? É a sua Netflix da engenharia de projetos, tá? Que tá na plataforma Hotmart. Cliquem também no link projetista raiz, né? No WhatsApp pra se comunicarem com a produção da Engiflix, conversarem com a gente e com seus colegas de curso, tá? Ok, turma. Então, é isso aí. Agora sim nós terminamos. Um abraço e até a próxima. e aí